Aqui sim é onde é que o filho chora e a mãe não vê. Quanto custa para manter uma caminhonete dessa daqui anual ou mensal? Essa aqui é uma Hilux 2020 e eu fiz algumas anotações para vocês ali terem uma noção aí dos gastos anual ou mensal que uma caminhonete dessa aqui pode te trazer. Então tá aqui pessoal as anotações que a gente fez. Vou frisar para vocês igual no outro vídeo que não é igual. Não tem jeito de bater 100%. Cada estado é um imposto. Cada perfil de pessoa é um seguro. Beleza? Mas o que a gente pagou aqui? R$8.260 de IPVA que o dono pagou. Seguro R$7.000. Lembrando que está no nome de uma senhora. Por isso que saiu barato. Tem gente que paga até mais caro. R$7.000 de seguro. Revisões. Uma pela outra R$1.600 cada um. Vamos supor que a gente faz duas aqui por ano pelo tanto que a gente anda aqui. R$3.200 por ano de revisão. Pneu R$1.300 cada um na linha original. Vezes quatro pneu. R$5.200 de pneu. Vamos supor que a gente gasta três anos de acordo com o que a gente anda aqui para gastar esses pneus. Então R$5.200 dividido por três. R$1.700 de pneu em três anos. R$1.700 por ano de pneu. Pastilha. Já que a gente colocou pneu. R$7.800 de pastilha. Três anos para gastar elas. R$263 de pastilha por ano. Total R$20.456 anual. O proprietário gasta com essa caminhonete. R$1.700 por mês. Nessa caminhonete. É mole? Segue a gente aí para mais vídeos como esse. Então vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.